Estreias marcam a nova programação do Belas Artes Drive-In, no Memorial da América Latina. Cinema seguro em tempos de pandemia. A repórter Adriana Cimino traz mais informações pra gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Joyce. Uma boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Nessa nova leva de filmes que serão exibidos aqui no Drive-In Belas Artes, mas haverá 43 sessões de 27 filmes. E o grande destaque é o cinema nacional. Eu vou conversar agora com a Tássia Moro, que é coordenadora de produção do Cine Belas Artes. Tássia, conta pra gente, vai ter até estreia nessa semana? Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos ter três destaques nessa semana nacional. Um documentário, que é o filme sobre Barretão. Nós temos o longa Alice Júnior e a grande estreia é o filme Três Verões, protagonizado pela Regina Cazé. Tem filmes pra família toda assistir também? Tem filmes pra família toda. A gente sempre reserva aos finais de semana uma ou duas sessões para filmes de família. A gente vai ter o filme Detetive Pikachu e um clássico, que é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. E, além dos filmes pra família e das estreias de filmes brasileiros, vai ter abertura de festival? Sim, vai ser o nosso primeiro festival aqui no Drive-In. A gente tem a abertura do Festival Cine Fantasy, que é um festival voltado pra terror e cinema fantástico. E a gente vai ter uma estreia aqui também no dia. E aqui, todos os protocolos de segurança pra garantir que as pessoas estejam seguras são seguidos? Sim, todos os protocolos da Prefeitura, todos os distanciamentos. A gente segue certinho a regra pra não ter nenhum problema e pra todo mundo aproveitar o entretenimento da melhor forma possível. Tá certo, Tássia. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, os ingressos aqui pro Drive-In Belas Artes custam R$ 65,00 e dá pra quatro pessoas assistirem aos filmes de dentro do carro. A programação completa e os caminhos pra você comprar o ingresso, você encontra nesse site, que vai aparecer aqui embaixo. E essa programação se estende até o dia 20 de setembro. Muito bom. Programação pra todo mundo e com segurança, né? Que é muito importante. Obrigada, Adriana. Boa tarde.